Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá, mano? Tudo bem? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo joia. Tô feliz, tô bem, tô saudável, graças a Deus. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Se você também, então, yeah! Só festa, mano. Se tá passando por alguma coisa aí, força, velho! E toda a energia positiva possível pra você aí, pra que logo você esteja bem também. Cara, é o seguinte. Nesse vídeo, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês aí como seria um Assassin's Creed... Não, um Assassin's Creed perfeito, porque sempre vai desagradar alguém num ponto, vai desagradar outro em outro. Mas eu queria colocar aqui quais pontos salvariam a franquia, no sentido de que a maioria da galera, pelo menos, poderia falar, ok, eu gostei disso, né? Porque hoje a gente tem essa briga, né? O pessoal que gosta das mecânicas antigas, o pessoal que gosta das mecânicas novas, o pessoal que gosta, né, das duas mecânicas, mas acha o enredo de antigamente mais forte. Eu sou um desse. Enfim, como que seria... Ou melhor, né? Vamos lá. Como salvar o game? Como salvar a franquia? Como que um próximo jogo poderia agradar gregos e troianos? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, pessoal, as minhas opiniões, tá? E eu quero por demais que vocês coloquem a opinião de vocês depois que ouvirem tudo que eu tenho pra falar, as minhas opiniões e tal. Vai lá, mano, comenta, tá? Eu quero saber como você consertaria Assassin's Creed. Galera, antes de qualquer coisa, eu sou um cara que eu gosto muito da franquia. Eu costumo até falar, né, que eu sou... de Assassin's Creed, né? E, cara, eu me divirto muito com os jogos antigos. Eu me divirto muito com os jogos da trilogia nova. Eu tenho trocentas ressalvas sobre vários games, mas não são elas que me impedem de me divertir, tá ligado? Eu gosto, né? Inclusive tem gente aqui que fala, Nossa, Kalil fala mal de Valhalla. Mano, você tá louco, cara. Se você acompanha meu conteúdo, você sabe que, cara, eu amei Valhalla. A gente jogou muito. Tudo que é conteúdo a gente traz. Fizemos muita coisa. Não só aqui no canal, no canal da Ubi, no canal do Sidão, no canal de um monte de gente. Sim! Só que hoje, hoje, Valhalla tá cheio de problema. Existem muitas coisas boas em Valhalla. Existem muitas coisas ruins em Valhalla. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas, enfim, eu gosto de todos. Eu me divirto muito com tudo. Mas, é claro, eu não sou besta. Eu sei, tá? Eu sei que existem pontos nos jogos mais recentes que poderiam melhorar. Pontos nos jogos mais antigos que poderiam melhorar. E vamos lá. Vamos misturar tudo pra deixar um jogo perfeito. Como que seria esse cara? Velho, primeiro, enredo. Eu acho que isso é algo, assim, que me pega muito, velho. O jogo não precisa ser grande. O jogo não precisa ser de mundo aberto. E eu adoro mundo aberto, tá? Mas não é uma obrigação. Não necessariamente o jogo precisa ser gigante. Mas ele precisa ter um roteiro firme. Se for um jogo de mundo aberto, que tem várias missões paralelas, secundárias, tal, né? Essas side quests aí. Que sejam side quests, que sejam missões que complementam a história que tá rolando ali. Tipo o Ghost of Tsushima, tá ligado? O Ghost of Tsushima, pra mim, é o supra sumo do mundo aberto. Não tem melhor até hoje. Da minha opinião, ah, você joga, 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 joga. Você quer jogar mais, 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 mais. E ele não é arrastado. Pelo menos eu não me senti forçado. Um jogo, ai, caramba, tal. E a gente vê muito isso da franquia. Principalmente nos dois últimos jogos, né? Cara, vamos lá. É a minha opinião, tá? Você pode colocar a sua, não tem problema nenhum. Odyssey, pra mim. O roteiro dele, pra mim, cara, velho, é uma novela mexicana. É um Casos de Família, tá ligado? A história da Cassandra ali. O jogo fica bom, pra mim, tá? O jogo fica bom nas DLCs. A primeira DLC do caramba, com o Darius ali, mostrando a origem da lâmina oculta, pá. Depois, a segunda DLC é foda pra caramba. Focada mais nos ISOs, mostrando alguns acontecimentos, artefatos novos. A gente vê até a Juno ali, vê o Otzberg. Mano, animal, animal, animal. Mas a história base, o roteiro base, na minha opinião, É muito, tipo... Não sei, mano. Não me agradou, tá ligado? O Valhalla, ele é um excelente, excelente, maravilhoso supra-sumo dos jogos Vikings. Mas ele não é um Assassin's Creed foda. Eu não... Ó, vamos lá, não me entendam mal. Eu não tô dizendo aqui que o Valhalla não é Assassin's Creed, não é isso. Eu tô dizendo que ele é um excelente jogo de Viking e não é um excelente Assassin's Creed. Entendeu? Porque o jogo inteiro e todas as suas DLCs e tudo mais até agora tem focado em quê? Na Eivor e na sua vida Viking. Até o momento, né, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 2 de maio de 2022, Eivor sequer tem empatia pelos assassinos. O foco dela é o seu povo, né? Isso, cara, seria perfeito pra um jogo Viking. Mas os assassinos ali, os ocultos e tal, eles são meio que deixados de lado. Até na DLC de Paris que eu falei, nossa, agora sim a DLC de Paris vai mostrar os assassinos, né? Os ocultos que tão ali e tal. E a hora que a Ubisoft tinha uma oportunidade de colocar os assassinos e tal, Eles colocaram uma carta, velho, lá naquele pirô, né, da frânquia lá, da França. Ao invés de colocar um assassino. Eu já falei várias vezes e repito aqui. Eu adoraria que ao invés daquela carta aparecesse um personagem, um oculto, Que começasse a interagir com a Eivor e mostrar o lado dele da batalha, Como o Eivor poderia resolver aquilo e no contra aquele Viking anfitrião dela, Que é tudo estourado, tudo bravo lá. E aí sim, até faria sentido o cara ficar puto com a Eivor e ter aquela batalha entre os dois, Que também achei sem sentido nenhum, entendeu? Então muita coisa assim é desperdiçada. O que eu acho foda do Valhalla, o que eu achei muito, uma das coisas que eu achei muito foda do Valhalla, Nesse quesito ainda, enredo, tá? Seria aí a... o dia moderno. O dia moderno de Assassin's Creed Valhalla é espetacular. Eu não tenho o que falar. Mano, o final, você fala... Eu não tinha tanta emoção assim no dia moderno. Não via, né, tanta emoção no dia moderno. Desde Desmond, cara. E tá GG. Mas eu acho que pra um Assassin's Creed perfeito, o enredo ele tem que ser bom na história base. Tá? No que... já que é... já que a ideia é... O que vende em Assassin's Creed é o passado. Sempre foi, né? Você compra um Assassin's Creed porque você quer saber quem é o assassino do passado, Qual história, qual a temática, qual a região que vai se passar e tal. Então, o foco sempre foi a história base. Então, a história base, ela precisa ter um enredo muito forte. Um enredo que aborde oculto. Um enredo que aborde templário, ordem dos anciões, enfim, dane-se. Um enredo que aborde uma história de iniciação que todo mundo gosta. Não tem quem não goste, mano, de um cara que chega do nada na Irmandade, Aprende, né, pouquinho a pouquinho até ficar um assassino, né, um oculto fodão no final do game. Todo mundo gosta, mano, disso. Então, precisa ser um enredo que tenha isso. Uma história de iniciação, na minha opinião. Artefatos ISOs, né, pontos ISOs, sim, tem que ter. Não precisa ser o foco. Chega, dá um tempo na mitologia, Ubisoft. Para um pouquinho. Eu, Kalil, eu sempre falo pra vocês, eu sou apaixonado pela mitologia. Mas não em Assassin's Creed. Porque Assassin's Creed, na minha opinião, tem a sua própria mitologia. Ele não precisa ficar melando o pé demais em mitologias da vida real que nós temos Para contar uma história ISO por trás. Porque a história dos ISOs é a própria mitologia do game. Então, usa isso, tá ligado? Eu quero que num próximo, nesse meu Assassin's Creed futuro que agrade todo mundo, Os ISOs, na minha opinião, eles precisariam ser mostrados como eles eram de verdade. Com aquelas roupas tudo doida, com os bagulho, com os riscos na cara. Aqueles caras, não precisa esconder. Não precisa colocar dragão, colocar unicórnio, colocar um uni-urso. Não precisa, não precisa nada disso, entendeu? Dá pra fazer uma história muito foda colocando os ISOs no meio, Mas mostrando realmente a face dos caras, né? O que eles poderiam colocar também da lore da franquia num próximo game bacana? Os sábios. A gente não vê sábios na franquia faz muito tempo. Nessa trilogia eles nem são citados. Se você não sabe o que é sábios, dá uma pesquisada aí. Mas basicamente são pessoas que nascem aleatoriamente aí no mundo, Contendo dentro delas a mente do Aita, do ISO Aita, que renasce de tempo em tempo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso pra vocês entenderem certinho, tá? Mas a gente não ouve mais falar de sábio. Então, ó, vamos lá. Enredo. Vamos só pra... Nossa, eu falo muito, cara. Eu falo muito, até me atrapalho às vezes nas coisas que eu falo, mano. Mas, ó. Enredo. Pra gente fechar. Precisa ter um passado envolvente no enredo, né? Que numa história foda. De preferência com iniciação. Isos, como eles realmente eram. Peças do Éden, bacana. Pode colocar alguma nova aí, sei lá, ou até uma anterior, mas bacana, né? E dá uma pausada aí na mitologia. Porque Assassin's Creed tem a sua própria. Eu acho que um enredo do passado com isso, filé, delícia. Dia moderno. O dia moderno precisa existir, obviamente. Não pode ser daqueles da saga América ali, onde você via em primeira pessoa, tal. Interagia pouco com os bacanas. Não. Precisa ser como era... Como foi no Valhalla. Como era na época do Desmond. Que você tem um personagem, um avatar ali, onde você pode andar pra tudo quanto é lado. Fazer parkour por conta do efeito de sangramento. Pular, bater, massacrar os outros. Mano, nossa, aquela cena do Desmond, onde você sai batendo todo mundo na besterga, é a coisa mais... Do mundo, mano. É gostoso demais, tá ligado? Poderiam colocar esse tipo de coisa de novo, né? Cara, não precisa ser muita coisa, não. Eu sou louco por um Assassin's Creed no dia moderno. Mas sei que nunca vai ter um Assassin's Creed no dia moderno. Nunca é muito tempo, mas eu acredito que não vai. Então coloca ali um mini-mapo pequenininho com coisas específicas pra gente fazer dentro de um bairro só, que seja explorar umas catacumbas. Mas não sei. Meu Deus, coloca um mundo, né? Um pequenino mundinho ali, uma cidadezinha, pra você poder explorar com um assassino do dia moderno, cara. Seria absurdo. Você não iria gostar? Independente se você gosta da trilogia, se você gosta do RPG, se você gosta do antigo. Todos os pontos que eu falei até agora, se você gosta de Assassin's Creed, eu acredito que a gente tá alinhado, né? Mecânica. Cara, mecânica. Eu não me importo se continuar com o RPG. Eu, particularmente, sou muito fã de jogos de RPG. Eu adoro o mundo aberto. Buscar roupinha. Eu sou o tarado da roupinha. Não adianta, mano. Eu gosto de roupinha. Eu tô com a tela de jogo, né? Até jogo de primeira pessoa, eu busco as roupinhas. É, 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 é paranoia a minha. Eu gosto de roupinha. Então, assim, eu, pé, eu adoro o mundo aberto pra poder explorar, pra poder ver, pra poder tirar foto, pra poder não sei o que e tal, tal, tal. Então eu não me importo com o RPG, tá? Eu só não queria um RPG a nível de Odyssey, por exemplo, tá? Que Odyssey... Mano, a gente fez trocentos vídeos aqui. Se você monta uma build ali, mano, ninguém te rela. Eu acho legal o jogo da trilogia. O que eu mais gosto é o Origins, nesse sentido também. Porque, cara, Origins, ele ainda é, dos três, ele é o mais difícil. Coloca no nível mais punitivo de Origins e vai lutar, sei lá, mano, contra três hiena. Mano, você pena pra coca! Você pena demais! Então, assim, eu acho legal você ter uma certa dificuldade, tal, caso você queira. Claro que nos outros games, né, se você quiser também, você diminui nível e tal. Ok. Mas ainda assim é possível você virar um deus, né? Então eu acho legal o RPG quando ele é ali em cima do muro, tá ligado? Que ele dá algumas possibilidades pra você fazer, né, algumas coisas apelativas, mas não tanto a ponto de você virar um deus. Então o RPG eu continuaria assim, buscando roupinhas, cada roupinha tem seu nível, bater nos caras também. A única coisa que eu não gostaria em RPG, né, num Assassin's de RPG é o lance de progressão. Você precisar chegar no nível tal pra continuar a história. Isso não existe. Isso foi uma besteira gigante que eles fizeram, por exemplo, no Odyssey e que no Valhalla corrigiram. No Valhalla você pode ir, vai embora. Tudo fica aberto pra você, você faz o que você quiser e vai, né? Se você quiser só a história, você vai até o fim e tal. Então eu acho que poderia ser assim também, continuar assim, entendeu? Não te obrigar a chegar num nível específico pra você chegar lá e derrotar alguém. Se você tiver estratégia ou se você for, né, furtivo e tal, você mata o cara no hit kill, velho. Isso é legal, tá? Mundo aberto, como eu falei, aproveitando, né, mundo aberto pode continuar mundo aberto, mas ele precisa ser um mundo aberto interessante, cara. Não adianta ter um jogo extremamente grande e não ter conteúdo. Ou ter conteúdo mequetrefe, ter conteúdo sem sentido, conteúdo que não agrega na história principal, né? De novo, eu cito aqui, pega o mundo aberto de Assassin... Perdão, pega o mundo aberto de Ghost of Tsushima. Cara, aquilo é um deleite pro Zoro, é bonito, né? Isso, claro, o mundo aberto tem que ser bonito, senão não vale a pena explorar e tal. Mas, cara, tudo ali é muito orgânico, as coisas vão acontecendo, o HUD é limpo, limpo, limpo. O lance de você poder se locomover por conta do vento, deixa tudo... Cara, é maravilhoso. Ghost of Tsushima, eu já falei, é o supra-sumo, né? Então, assim, faz... E tudo que você encontra ali, né? Agrega a história principal, são coisas ali da vila, coisas que contam de personagens... As mitologias ali dentro acontecem de maneira totalmente separada. Os contos, cara, puta, como agrega ao mundo do jogo os contos, né? Que são contados ali, dos samurais, dos caras lá da arma do fogo, cada um monte de coisa. É muito legal. Então, dá pra fazer um mundo aberto que seja envolvente, cativante, e que mantenha o foco no mundo que tá sendo contado ali. Não coisinhas como, vai lá, pega tal coisa pra mim, traz pra cá. Não consigo entrar em tal lugar, abre lá a porta pra mim. Mas, mano, tipo... Sabe? Mano, enfim... Pra mim, mundo aberto, ok. Pode ser. Mas ele tem que ser desse jeito, tá? Parkour. Claro, é óbvio que a gente ia falar do parkour, né? E, sem sombra de dúvidas, o melhor, né? E mais bonito, né? O mais realista. Embora tenha umas coisinhas ali, mas... Enfim, o mais agradável aos olhos em toda a franquia foi o parkour do Unity. Cara, é inegável. Não tem o que falar. Não tem como negar que é o melhor, o mais da hora que existe na franquia. Foi usado em Unity e foi usado em Syndicate também. Embora em Unity a gente tenha mais oportunidades, né? De fazer os saltos, as coisas, os giros mirabolantes e um monte de coisa. Parkour é a... Mano, é uma das assinaturas, né? Dos assassinos, cara. Poder pular em todo lugar, tal, trepar em tudo... Mano, precisa de um ambiente onde a gente consiga usar o parkour como era utilizado em Unity. Como era utilizado em Syndicate. Naquela engine, saca? Eu não sei, cara. Eu não sei se porque os dois jogos foram muito, né? Enfim, apedrejados, tal. Que eles não usaram mais aquele estilo... Mano, uma coisa que tem nada a ver com a outra, tá ligado? O erro de Unity tá num conjunto todo, num jogo inteiro. O problema não era o parkour. O parkour era uma das únicas coisas que realmente ali no lançamento salvava. Que era... E hoje, claro, o jogo tá muito melhor e tudo mais. Mas, na época, era o que se dava prazer de fazer, né? Até hoje, a gente tem trocentos vídeos do YouTube da galera que arrebenta no parkour em Unity, cara. Velho, um jogo com, novamente, aquele parkour, com certeza iria chamar muito a atenção dos fãs da franquia, né? E já aproveitando que a gente tá falando, né? Desse tipo de coisa. Velho, furtividade. Furtividade, furtividade, cara, tem que ser um lance meio que obrigatório em lugares específicos, entende? Eu sei que você tem diversas opções de derrotar os inimigos. Você pode ir lá, ataque melee, pular em cima do maluco, bater, fazer o que você quiser. Mas eu gostaria, não sei, é a minha opinião, tá? Eu gostaria que, em alguns momentos específicos, o jogo te obrigasse a utilizar a mecânica, entendeu? Cara, pra você passar por aqui, você tem que usar a furtividade social e não tem outro meio. Cara, pra você passar por aqui, pra você matar aquele maluco, né? Você precisa ir lá furtivamente sem que ninguém te veja. Pelas sombras, né? Coloca uma mecânica nova aí, onde obriga o cara a usar só as sombras, né? Ter que em um horário específico, onde o sol pega ali na parede, tira, né? Causa ali um efeito de sombra e ali você... Mano, seria demais esse tipo de coisa. Imagina, velho, você vai fazer uma missão, só que você não pode ir lá em qualquer horário do dia, porque o pessoal vai te ver. Então vai de noite, ou sei lá, num horário em que exista bastante sombra ali no lugar onde você precisa passar, de maneira que ninguém te veja. Cara, seria animal, animal. Comenta aí no vídeo, o que você acha, velho? E fora isso, se você ainda não deixou o like lá no início do vídeo, galera, meu, não esquece, tô te lembrando de novo, vai lá, dá essa forcinha pra gente, deixa o like aqui, tá? O assassino, cara, o assassino, o assassino, ele tem que ser um assassino, tá? Chega de jogar com viking, chega de jogar com gladiador, chega de jogar com... Como é que é o nome, gladiador? Não, é... Guerreiro grego... Mano, a gente quer jogar com assassino, cara! A franquia chama Assassin's Creed, o credo dos assassinos, e a gente joga com quem não é assassino. A galera tá carente, eu tô carente de jogar com um assassino. O último que eu joguei, o último assassino que eu joguei foi o Bayek, e ainda assim, né, na DLC, né, ali dos ocultos e tal. Antes disso, nem é um assassino. O último assassino de verdade, assassino que a gente jogou, foi há sete anos atrás. Velho, há sete anos atrás, tá ligado? Lá em Syndicate, depois de Syndicate a gente não teve mais. Então assim, eu tenho medo, cara, eu tenho medo. Por exemplo, assim, todo mundo quer. Ah, eu quero um Assassin's Creed Japão com samurai, tá? Mas você tá preparado pra jogar com um samurai? Só com um samurai? Joga Ghost of Tsushima. Mano, é esse o problema, tá ligado? Mano, eu morro de medo, cara, que a Ubisoft, ela coloque um próximo Assassin's Oriental, por exemplo, China ou Japão e tal. Mas que eles continuem nessa levada aí dos dois últimos jogos. Ah, se for China, sei lá, mano. Você vai jogar com... No Japão, você vai jogar com um samurai ou você vai jogar com um ninja. Mas é um samurai e é um ninja. Não tem nada de oculto ali. Não vão querer entrar pro credo, que nem no caso da Eivor. E só focar em isso. Eu não quero. Se você for fazer um samurai que entra pro credo, ok? Um ninja que entra pro credo, ok? Agora, um jogo inteiro com samurai que não estaria aí pro credo dos ocultos, dos assassinos. Ou um ninja e tal. Não quero. Um jogo cheio de dragão, de macaco, igual o Goku lá. Eu esqueci o nome, mano. Do Hukong, né? Esse é meu medo, tá ligado? Então, assim, o assassino, ele precisa... O protagonista, né? Ele precisa ser assassino. Eu acho que só com esses pontos que eu citei aqui pra vocês, nós já teríamos um Assassin's Creed que agradaria gregos e troianos. Você quer... Ah, mas daí tem a galera da mitologia, Calil. Que chegou no game por conta de mitologia e gosta dessas firulas, tal, dentro da franquia. Beleza, mano. Põe esse conteúdo numa DLC pro cara. Põe uma DLC viajada lá pra essa galera. Mano, você quer comprar? Você quer? Beleza, você vai lá e joga. Mas que não tenha isso no enredo principal, né? Não tenha isso no enredo principal e eu acho que vai ser legal. Galera, na verdade, esse vídeo aqui é só um desabafo. É só uma conversa. Nem desabafo. É uma conversa, né? Que eu abri o microfone aqui. Tô gravando. Talvez nem tenha muita edição, nada. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Pra ouvir a opinião de vocês, cara. Como que seria, na opinião de cada um de vocês, um Assassin's que agrade, né? Todo mundo. Seria mais ou menos nessa pegada que eu falei? Ou seria diferente? O que mais você iria agregar nessa salada que eu fiz? Ou, de tudo que eu falei, o que você não concordou? O que você tiraria fora? Cara, velho, é opinião. Manda bala. Comenta aí que eu quero saber, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Desculpem aí a conversa estendida. Mas eu acho que valeu a pena, tá? Comentem. Eu quero saber a opinião e vamos que vamos. Siga o Lil nas redes sociais. Tá passando aqui. Também tem o link na descrição pra ajudar vocês. É muito importante que vocês me sigam lá. Porque tem sorteios. Tem novidades. Coisas que eu posto só lá pra galera que segue lá. Então, vão lá. Me sigam no Twitter. Me sigam no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.